Ora iê iê minha mãe Oxum, ora iê iê minha mãe Eu vim nas suas cachoeiras, eu vim nas suas cachoeiras Para me lavar, para me banhar, para tirar tudo de ruim que estiver em mim Eu vim na tua cachoeira, oh mãe, eu vim na tua cachoeira, oh mãe Para me lavar, tirar tudo que há de ruim de mim Para me lavar, para me banhar, tirar tudo de ruim que há em mim Minha mãe é a dona da água doce, é a senhora que brilha na água Sem minha mãe, eu e nem você, vida teríamos na terra, pois Oxum é água doce Sem minha mãe, eu e você, vida não teríamos, porque Oxum é água doce Ora iê iê minha mãe Oxum, todos nós seres humanos que pisamos na terra Os passarinhos e os peixes, tudo que respira depende de Oxum Porque ela é a rainha das águas doces, ela é a rainha dessa maravilha Que nos dá oxigênio, que enche o nosso corpo de vida Ora iê iê Oxum, salve Oxum Ooooooooh Tchau.